Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1º, livro do profeta Jeremias, capítulo 1º. Nós vamos ler dois versos, verso 11 e 12, Jeremias 1, 11 e 12, beleza? Eu pensei que fosse um fundo musical aí para eu fazer um solo, aí todo mundo ia sair correndo. Bom, não foi projetado ainda, eu vou ler aqui. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Muito bom. Domingo passado nós falamos dos instrumentos que o arquiteto do universo usa. O prumo, o nível, o cordão ou o cordel, ou a vara de medir, ou a trena, coisa assim. Deus usando instrumentos para nos ensinar lições, para ensinar lições ao seu povo Israel. E a Bíblia usa muitas analogias, faz comparações, parábolas. Os profetas usaram isso e Jesus usou muito desse recurso, especialmente para ilustrar, para clarear o ensino dele. Então, esse era o recurso. Quando a gente dá aula de homilética, o pessoal que fez homilética aí, a gente chama de ilustrações. Há vários tipos de ilustrações. Em cada ponto do sermão, você tem exposição do texto, ilustração e aplicação. Então, é mais ou menos uma... Está, Arnaldo? Arnaldo está ali pegando firme aí na homilética, não é, Arnaldo? Muito bem. Então, Jesus falou do trigo, do joio, da oliveira, da videira, figueira, falou do romano, da mostarda, enfim, usando esse método para trazer grandes lições para a nossa vida. Jeremias aqui, Deus vai mostrar Jeremias a amendoeira. E eu quero tirar algumas lições para a nossa vida da amendoeira. O que que realmente podemos tirar de reflexão, fazer a reflexão, tirar de lições para nós. A primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é que através da amendoeira, nós precisamos aprender a ser vigilantes. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. A ideia de amendoeira, não só a ideia da palavra no hebraico, mas até o sotaque, a forma de pronunciar, era uma ideia de despertar. Despertar. Então, dizia-se que a amendoeira era a árvore acordada, era a árvore vigilante. Por quê? Porque na Palestina, era a primeira a florescer. De todas as árvores, a primeira a florescer, era a amendoeira. Que lição aprendemos aqui? E eu, assim, estou entendendo que Deus estava falando para Jeremias, né? Meu povo precisa despertar. É preciso haver um despertamento. Meu povo está dormindo e precisa acordar. E você vai pegar a Bíblia, irmãos, todos nós, né? E vamos ver Deus chamando a atenção, Deus alertando, exortando o despertamento espiritual. A ideia de orar e vigiar, a ideia de sair de uma sonolência espiritual, de um sono, né? Tem um salmista que chama o sono da morte. Sono espiritual, sonolência espiritual. Por exemplo, Efésios 5, 14. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Olha só. Desperta você que está dormindo. Está como o quê? Morto espiritualmente. E Cristo o iluminará. 1 Tessalonicenses 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha os alertas importantes que a palavra de Deus nos faz. E você lembra que Jesus, lá em Mateus 26, 41, Ele diz para os discípulos, Vigiem e orem, para que não caiam, hein? O Espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. Olha a vigilância em relação à carne, isto é, à natureza humana, que é fraca. O que é ser vigilante? Vou pedir a ajuda de vocês aqui, dos universitários. O que é ser vigilante? Ficar atento. Fugir da aparência do mal. Está prestando atenção naquilo ali. Um de cada vez. Está em alerta. Cuidar. Observar. A Bíblia usa um termo, Deus usa um termo, para Ezequiel, lá no início do livro do profeta Ezequiel, que ele seria o quê? Atalaia. O que o Atalaia fazia? Ficava? Exatamente. Ele ficava em um lugar mais alto, geralmente em cima do muro, tipo uma torre. Ficava lá e ficava vigiando, se algum inimigo se aproximava. Sentinela. Está alerta. Irmãos, às vezes, a impressão que nós temos, é que o povo de Deus está assim, numa sonolência espiritual. O inimigo está rondando, o pecado está se aproximando, o mundo vai inundando. Essa é a impressão que nós temos. O mundo nos distrai muito, irmãos. Claro, ninguém é hipócrita, todos nós estamos envolvidos com as coisas da vida. Todos nós, irmãos. Vivemos, lutamos com o trabalho, com o estudo, com o cuidado disso, daquilo, e tal, enfim. Mas, nós podemos fazer tudo isso, e ainda continuar alertas. não podemos dormir, irmãos. Porque o inimigo, às vezes, quando ele não consegue nos atingir diretamente, ele usa o quê? pessoas e situações. E ele sabe o que nos atinge, irmãos. O inimigo sabe os nossos pontos fracos e fortes. Então, olha a importância de ficar alerta. Às vezes, a gente está numa atividade, por exemplo, esportiva, exercício, enfim, qualquer coisa, numa condução, às vezes, a gente não para para pensar que o inimigo, o pessoal fala que isso é neurose, não é neurose, não, irmãos. O inimigo está ali, ele está tentando uma brecha, de alguma forma, chegar até você. Às vezes, num olhar, a gente fraqueja, irmãos. Num olhar, num pensamento, numa palavra, numa resposta, numa reação, então, é preciso ficar acordado, alerta, é preciso lembrar da amendoeira, quantos cristãos desobedientes à palavra de Deus, irmãos, enfraquecendo-se espiritualmente, deixando de se levar por maus costumes, por coisas que atrapalham a nossa caminhada. O livro de Hebreus, capítulo 12, fala da nossa caminhada cristã, fala de duas coisas que nos atrapalham na corrida cristã. Alguém lembra? O pecado que estão de perto nos rodeia, pesos, pesos, há coisas, irmãos, que atrapalham a nossa vida, que, assim, essencialmente não é um pecado, não são pecados, mas são coisas que nos atrapalham, são pesos. É como, a descrição do texto é uma corrida mesmo, então falando das coisas que nos rodeiam e pesos que nos atrapalham na caminhada cristã, na corrida cristã. Por exemplo, você não vê um atleta fazendo uma corrida de sapato, de terno e gravata, com uma mochila nas costas. Ele tem que estar o quê? O mais livre possível, ele bota um tênis adequado, uma roupinha leve e vai. Nada de mochila, nada de peso, nada daquilo que nos atrapalha. Há coisas na nossa vida, repito, que necessariamente não são pecaminosas, mas elas nos atrapalham na corrida cristã. Às vezes, certos relacionamentos relacionamentos que nos atrapalham na caminhada, a alcançarmos o nosso alvo, nosso objetivo, nosso propósito, o tema da família, o propósito que Deus tem para nós nos atrapalha. Então, eu preciso saber o que não está me atrapalhando. Daqui a pouquinho eu vou citar a experiência de João 15, quando Jesus fala lá da figueira, então, da videira, então, ele fala da poda e da limpeza. Eu vou chegar lá, tá? Só que eu quero adiantar um pouquinho, limpeza. Você conhece uma árvore? Quem cuida de árvore aí, eu sei que Manuíto cuida muito, e às vezes, não é só a poda, a poda tem a sua função, mas às vezes tem que ter limpeza, tem folha, tem galho que está ali morto, está atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que são um peso morto, que nos atrapalham. A gente tem que fazer essa limpeza, tirar isso da nossa vida, não está me ajudando em nada, não está contribuindo para o meu crescimento espiritual. Todas as coisas me são listas, mas em todas, me. Nem tudo convém. E às vezes há crentes se perdendo o tempo com coisas que não tem nada a ver, coisas para que isso? Não vai contribuir para o crescimento espiritual, para edificação? Então, tem coisas que a gente tem que ir deixando de lado. Às vezes estamos dormindo atrofiando nossos dons, às vezes estamos dormindo indiferente ao sofrimento das pessoas, assim, indiferente ao que está acontecendo no mundo, no Brasil. Assim, indiferente. Eu, quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de Jonas. Jonas, eu aprendo muito com Jonas e estou meditando de novo para fazer algumas reflexões e até sermões, já preguei muitas vezes sobre Jonas, mas vou falar de novo, porque a palavra de Deus é como uma fonte inesgotável, assim, quanto mais você tira, mais você aprende, não é? Mas Jonas, fugindo de Deus, como todo mundo sabe aqui, ele vai para onde, irmãos? Para onde ele vai? Sim, assim, depois que era para Nínive, ele foi para um lugar exatamente o contrário, não é? Depois ele vai para o navio, paga a sua passagem e dentro do navio, ele vai para onde? porão do navio e lá ele se coloca em oração, não é? Dorme, ele dorme, Lutero fala assim, Jonas estava dormindo o sono da morte, estava roncando os seus pecados, e usa a expressão, Lutero, Jonas roncava os seus pecados, enquanto Jonas dormia, eu não sei como ele estava conseguindo dormir irmãos, porque a tempestade estava, os marinheiros lá em cima estavam num apavoramento, tentando jogar carga, fazer tudo para aliviar o navio, para, enfim, e Jonas dormia, às vezes eu fico pensando assim, o mundo está pegando fogo, as coisas estão acontecendo, e tem crente que está nem aí, irmãos, a igreja trabalhando, a igreja se esforçando, campanha disso, campanha daquilo, tal, e não sei o que, nem é com a pessoa, irmãos, totalmente indiferente, queridos, como é importante, nós, e é interessante que os marinheiros estavam buscando os deuses deles, clamando aos deuses deles, quanta gente, irmãos, clamando a deuses falsos, trilhando por caminhos de morte, e às vezes, parece que nós estamos vendo as pessoas caminhando por precipício para a morte, e a gente não avisa, a gente não diz nada, sonolência espiritual, irmãos, sonolência espiritual, então, por isso que é preciso esse despertamento, é por isso que a amendoeira está aí para nos ensinar o mundo, irmão Jás, no maligno, e a igreja precisa de despertamento, segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, é que precisamos ser frutíferos, amendoeira, irmãos, não era só a primeira a florescer, em consequência de se florescer primeiramente, logo, ela ia dar também seus frutos, mas imediatamente, ela frutificava, e e lógico, eu tiro essa lição aqui para nós, nós precisamos frutificar, Deus espera que produzamos frutos, que sejamos cristãos, frutíferos, salmo 1, capítulo 1, verso 3, falando sobre o justo, que você conhece bem, o versículo 3, diz assim, 1, verso 3, ele é como árvore plantada junto, a uma corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz, será bem sucedido, dá o fruto no momento certo, na estação própria, e João 15, esse texto que eu falei com vocês, João 15, 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, todo o ramo que estando em mim, não der fruto, presta atenção, ele faz o que? Corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que? Produza mais fruto ainda, então está aqui as duas ações do agricultor, limpeza e poda, agora irmãos, essa aqui é forte, ramo que não dá fruto, corta, não está cumprindo seu propósito, está inútil, está vivendo para que? Foi salvo, para que? Está sem cumprir o seu propósito, irmão, e Jesus diz, Deus diz para Jeremias, olhe para a amendoeira, e Jesus então nos diz, olhe para a videira, olhe para a videira, estão dando seus frutos, aí alguém pode dizer, pastor, não tenho amendoeira nem videira, nunca vi, já viu mangueira, já viu goiabeira, jabuticabeira, jaqueira, agora, irmãos, pensa numa jaqueira, vamos botar jaqueira, cheia de frutos, lá de baixo, não é? Quem tem jaqueira aí, quem conhece, começa lá do caulo, lá embaixo, irmãos, e vai dando frutos, a jabuticabeira também, já viu uma jabuticabeira carregada, tudo pretinho, assim, tudo, que coisa mais linda, irmãos, uma mangueira, cheia de frutos, irmãos, cajueiro, não é? Então, e aí, nós já vimos, ouvemos, essas coisas, então, quando a gente olhar para uma árvore frutífera assim, irmãos, Deus está falando alguma coisa para mim, eu preciso dar frutos, Deus espera frutos, da minha vida, eu plantei lá em casa, um pé de maracujá, e, eu plantei assim, perto de uma cerca, e aí, folhas bonitas, já viu a flor do maracujá? É uma flor linda, linda demais, caía tudo, não vingava, não vingava, irmãos, às vezes, eu fico pensando, parece que, parece alguns cristãos que, falam, falam, prometem, fazem votos, assumem compromissos, propósitos, mas, na hora H, alguém, eu já li, fala sobre polinização, polinização, que a abelha faz isso, tem um, a natureza tem uns mistérios, irmãos, coisas assim, maravilhosa, e faz o fruto vingar, faz o fruto vingar, irmãos, será que Deus está vendo frutos em nossa vida? E aí, voltando lá, de repente, a flor começa a vingar, irmãos, está dando cada maracujá, estou mentindo, minha filha, não ia mentir, não é irmãos? Ó, vou botar aqui assim, deste tamanho assim, trouxe para cá, um, eu trouxe, trouxe não? Para missões, exatamente, para missões, não é? Eu trouxe o dízimo para missões, do maracujá, não é? Quando eu tinha, quando eu criava galinha, eu trazia, os ovos também, tá, irmãos, banana, não é? irmãos, parece, que, com certos crentes, irmãos, que você, ó, conhece? Só de gogó, fala muito, reclama muito, até murmura, mas na hora de dar o seu fruto, na hora de provar, na hora de fazer, ah, queridos, lembra a história do caminhão, eu, não quero atrasar não, que tem uma reunião, do pessoal do Ministério de Família, lembra o caminhão que atolou? Conhece aquela história? Claro que conhece, já contei aqui mais de uma vez, o caminhão atolou, e aí, alguns desceram, para ajudar, e aí, tiraram uma foto, de todo mundo, uns estavam lá, dentro da lama, outros estavam, assim, fora do, 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 do barranco, assim, assim, exatamente assim, rindo, e outros estavam, em cima do caminhão, tristeza, não é irmãos? Tristeza é isso, queridos? Às vezes, a gente tem essa impressão, na igreja, enquanto uns estão se esforçando, em cada área, irmãos, na luta, não é, porque, tem, tem, tem atividade, que a gente não vê, mas a pessoa está pegando firme, ela está em oração, ela está em atividade, ela está fazendo, olha, quase a gente não vê, o pessoal que trabalha lá fora, mas como é importante, o pessoal que trabalha na cantina, enfim, lá no som, não é, aqui, enfim, irmãos, alguns a gente vê, mas, a maior parte a gente não vê, aquele que está visitando, está evangelizando, a gente não vê, estão em atividade, irmãos, e aí, irmãos, João 15, voltando a João 15, a palavra mais importante, que aparece, se não me engano, 10 ou 11 vezes, sabe qual é? Alguém lembra? permanecer, 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 como é importante, irmãos, os crentes, permanecerem, em Cristo, ligados, firmados, em Cristo, porque se, um ramo, é cortado, está morto, irmãos, não tem vida, não tem vida, permanecer, então, repito, tem cristãos, que estão, esmorecendo, no propósito, de dar frutos, permanecer, de não desistir, de estar firmes, em Cristo, repito, dão flores, aparentemente, mas, na hora, de colher, e aí, a gente vai, volta para João 15, versículo 5, sem mim, porque, não é só de nós, irmãos, a gente faz um esforço, a gente trabalha, mas, irmãos, fruto, ah, queridas, é Jesus, que opera, através, de nós, somos, instrumentos, para dar, bons frutos, e muitos frutos, frutos azedos, não, bravos, não, 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 os três, oito, na mensagem, de João Batista, ele, usa uma palavra forte, produzir, ele, primeiro chama, a raça de, que é, de, víboras, depois diz, produzam frutos, dignos, de arrependimento, frutos, demonstração, árvore, se conhece, pelo, fruto, demonstração, de arrependimento, e eu, vou lá em Gálatas, capítulo 5, verso, 19 a 23, que fala, vamos dizer assim, da obra da carne, isso é, fruto da carne, e, fruto, do Espírito Santo, obras da carne, ou frutos da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias, e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas, não herdarão, o reino de Deus, agora o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas, não há lei, e aí eu tenho que virar, para dentro de mim, será que, que tipo de fruto, eu estou produzindo, será que as vezes, são, obras da carne, estou me deixando levar, pela carne, a fruto da carne, da minha natureza humana, que está prevalecendo, fruto, ou fruto do Espírito, então eu tenho que pegar, eu não posso fazer isso hoje aqui, eu tenho que pegar, cada uma destas aqui, de fruto da carne, e fruto do Espírito, e parar, pensar, por exemplo, começa aqui, fruto da carne, imoralidade sexual, imoralidade sexual, imoralidade sexual, será que, pode existir alguma coisa, disso na minha vida? prostituição, adultério, atos imorais, palavras imorais, pensamentos sujos, pornografia, comportamento doentio, incesto, pedofilia, e aí, nessa imoralidade sexual, eu tenho que começar a refletir, tem alguma coisa, disso na minha vida? não pode ter, aí eu vou pegar o fruto do Espírito Santo, que é o fruto, é como uma tangerina, com várias gomos, aí vamos pegar um aqui, domínio próprio, o que é domínio próprio? autocontrole, temperança, eu, vamos dizer assim, o Espírito Santo, controlar a minha vida, aí eu, penso em que? Temperamento, temperamento, como é que é meu temperamento? e às vezes a gente, joga muita pedra, no sanguíneo e colérico, que explode, aquela mulher richosa, e tal, e eu também jogo, pá, 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 mas, às vezes esquece, do, melancólico, melancólico, e freumático, que, é devagar, quase parando, não toma iniciativa, não faz o que tem que fazer, não lidera, o que, que está acontecendo na minha vida, irmãos, como é que, como é que, o meu temperamento, o Espírito Santo está controlando o meu temperamento, impulsos, sexuais, Deus nos fez, sexuais, é normal, o homem ser atraído pela mulher, a mulher pelo homem, o anormal, é, atração pelo mesmo sexo, então, sou casado, graças a Deus, vamos fazer 43, não é, graças a Deus, agora, eu sou atraído, pelo sexo oposto, irmãos, e aí, eu volto a vigiar lá no início, não é, que nós falamos, vigiar, ter cuidado, ó, com meus olhos, controlar os impulsos, controlar os impulsos, eu tive um professor, quando estava fazendo mestrado em teologia, ele era, eu esqueci o nome dele, pastor e psicólogo, ou psiquiatra, Queiroz, não sei o que que é Queiroz, Luiz Queiroz, ele, ele estava dando uma aula sobre, psicopatologia da personalidade, aí, ele falou assim, quando, eu sou casado, e tal, quando eu sou atraído por uma mulher, uma mulher bonita, uma mulher que chama atenção, eu faço duas coisas, primeiro, eu dou graças a Deus, por ser normal, por estar sendo atraído por uma mulher, e a segunda coisa que eu faço, eu peço misericórdia a Deus, para não cair, para não ter pensamentos, errados, e é isso que a gente tem que fazer irmãos, então, domínio próprio, é, pedir ajuda ao Espírito Santo, para ter autocontrole irmãos, até no comer, não é irmãos, até no comer, a gente tem que ter autocontrole, peraí, é de graça, mas tudo bem, não é, estou aqui na festa, mas, gente, eu vou me controlar aqui, não é, a gente paga o mesmo preço, não é, vamos dizer, como é que é o nome, rodízio, mas, gente, eu vou, para depois não passar mal, não é, que a gente, às vezes, não é, autocontrole, eu estou falando de um aqui, irmãos, uma faceta do fruto, estou falando de um, do domínio próprio, por exemplo, é, no falar, autocontrole, no falar, conhece alguém que fala demais, irmãos? Eu conheço, fala destemperada, agressão, verbal, isso acontece, dentro dos lares cristãos, irmãos, a pessoa se descontrola, estava vendo um vídeo, que eu até mostrei a Rosane, fiquei rindo, de um, de um homem, que falou, a mulher falou, eu estou aprendendo, estou fazendo um curso, de autocontrole, não é, não é, autocontrole, acho que é, aí ele, aí ela já, explode, o marido sai correndo, não é, gente, às vezes a gente, perde a paciência, com os nossos filhos, nossos filhos, irmãos, então, a gente tem que ter, autocontrole, temperança, domínio próprio, o uso do dinheiro, vocês sabem, pessoal casado aqui, que, os maiores motivos, isso é pesquisa, não sou eu, estou dizendo não, maiores pesquisa, motivos, de separação, divórcio, os primeiros, tá, um, é relacionamento sexual, e o outro, é o mau uso do dinheiro, pasmem vocês, quando há descontrole no dinheiro, afeta todas as áreas, afeta o relacionamento, afeta até minha comunhão com Deus, porque a coisa vai afetando todas as áreas, porque se envolve em dívida, e tem cobrança, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem a conta para pagar, e a coisa fica feia, autocontrole, domínio próprio, então, tá vendo, a gente vai aplicando, cada uma dessas aqui, a nossa vida, para a gente, aprender, a, produzir bons, frutos, e especialmente, o fruto, do Espírito Santo, e por último, né, já estou no meu tempo aqui, é, a figueira, a amendoeira, nos ensina, que precisamos ser, perseverantes, e o Senhor me disse, você, viu bem, porque eu estou vigiando, para que a minha palavra, se cumpra, Deus está dizendo assim, Jeremias, a minha palavra, vai se cumprir, o que eu falei, vai acontecer, e, o contexto, você vai ver, que está falando do julgamento, do juízo divino, do cativeiro, babilônico, por quê? Desobediência, falta de arrependimento, adoração a outros deuses, abandono de Deus, etc, etc, julgamento, se você observar, logo o verso seguinte, verso 13, Jeremias, vai, Deus mostra a ele, uma panela, fervendo, inclinada, para ser derramada, é interessante isso, irmãos, julgamento, está chegando, queridos, eu preciso ser perseverante, eu preciso ser perseverante, na minha vida cristã, eu preciso perseverar, na obediência, a palavra de Deus, Jesus secou, uma figueira, por quê? porque não achou nela, frutos, irmãos, nós precisamos, observar, o que a palavra de Deus, está nos ensinando, Jesus, no seu sermão profético, Marcos, 13,13, ele diz assim, todos odiarão vocês, por causa do meu nome, aquele, porém, que ficar firme, ou perseverar, até o fim, será, salvo, é, não é aquele, não, e Apocalipse, 10, 2,10, a parte B, seja fiel até, e eu lhe darei, e tudo isso, fala de perseverança, irmãos, e perseverar, então, há três, lições aqui, para aprendermos com a amendoeira, vigilância, depois vem a, frutificar, e, perseverança, vigilantes, frutíferos, perseverantes, vigilantes, frutíferos, perseverantes, eu acho que, nós podemos orar, sobre isso, hoje, irmãos, com toda, humildade, diante de Deus, e toda fé, Senhor, será, que, eu estou deixando, de ser vigilante, em alguma área, da minha vida, estou, de alguma forma, sonolento, sonolenta, em alguma área, da minha vida, Senhor, Senhor, está buscando, frutos, será, que, eu estou, atrofiando, algum dom, que o Senhor, me deu, eu não estou, exercitando, esse dom, eu não estou, agindo, não estou, produzindo, frutos, em alguma área, que o Senhor, espera de mim, desisti, abandonei, e o Senhor, está esperando, a minha ação, a minha participação, o meu envolvimento, a minha fidelidade, e, perseverantes, até o fim, será, Senhor, que, eu estou, esmorecendo, estou, me deixando, levar, por alguma coisa, por alguém, por alguma tristeza, isso, está, me fazendo, mal, e eu, isso, está, influenciando, minha vida, vamos, orar, como é, sua cabeça, agora, em nome de Jesus, fala, para Deus, fala, para Deus, você e Deus, três áreas, precisamos ser vigilantes, precisamos ser frutíferos, precisamos ser perseverantes, ouve a nossa oração, Senhor, a oração sincera, de cada coração, ó Deus, tem misericórdia, de nós, ajuda-nos, Pai, para que, essas, três lições, da amendoeira, se apliquem, a nossa vida, de alguma forma, Senhor, para nos, despertar, para nos fazer, mais frutíferos, e para, nos fazer, mais, perseverantes, na tua obra, Senhor, precisamos, da tua ajuda, do teu poder, para melhorarmos, como, cristãos, como, teus filhos, e filhas, ajuda-nos, Senhor, para que, também, possamos ajudar, outros, a seguirem, no mesmo caminho, oramos, em nome de Jesus, Amém.